Vamos lá gente, Êxodo capítulo 32, o nome da minha pregação de hoje é O Deus que manda matar. Não quero ser, não estou forçando o texto não, se vocês acompanharem atentamente o texto de hoje, vocês vão ver que o meu título retrata muito bem a história de Êxodo capítulo 32, vocês se lembram do contexto aqui? Enquanto o povo de Israel estava lá embaixo, Moisés estava no monte recebendo a revelação de Deus, o povo ficou muito ansioso e começou a querer inventar moda, o povo pressionou Arão e disse, façamos um Deus que vá a nossa frente, porque quanto a esse Moisés nós não sabemos o que há de ser dele. E aí fizeram um bezerro de ouro. Nesse instante então o texto diz que, nesse instante o texto diz que Deus fala para Moisés, desce porque o teu povo está pecando. Moisés desce e aí Deus diz assim, quem é por mim? Um passo à frente. Diz o texto bíblico que apenas a tribo de Levi se posicionou. E aí, esse povo que disse, nós somos por ti ó Deus, recebe a seguinte ordem de Deus, Êxodo 32, 27. Então lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe cada um a sua espada preparada, passai por todo o acampamento de porta em porta e mate cada um, seu irmão, seu amigo e seu vizinho. E os levitas fizeram conforme a palavra de Moisés, naquele dia morreram cerca de três mil homens. Três mil homens. O resumo dessa pregação, eu posso dar em uma sentença. É, Deus odeia o mal e Ele quer que o seu povo também odeie. Ele quer saber quem vai ficar indignado juntamente com Deus, em relação à maldade reinante. Eu quero começar a minha pregação fazendo a seguinte pergunta. Como que os pastores modernetes fazem com este texto? O que eles fazem? Quando eles chegam a passagens como estas aqui. E aqui, vocês sabem, eu apenas prego, a maior parte do tempo, apenas a Bíblia, livros inteiros. Então aqui eu só estou seguindo o fluxo natural de Êxodo. Como pastores modernetes fazem quando eles chegam a passagens como esta aqui? Eles pedem desculpas? Sentem vergonha? Entendeu agora porque Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho? Porque isso aqui é o Evangelho. O Evangelho começa com a justiça, com a ira de Deus. Como eles não pregam isso, eles não sentem tentação de sentir vergonha. Mas olha o que o texto declara. Quem é por mim? Mate seu irmão e seu vizinho. Como os pastores modernos fazem com este texto? Pedem desculpas? Dizem que Deus se converteu? Que Deus no Novo Testamento não é mais assim? Que Deus pôs a mão na consciência e disse, onde eu estava com a cabeça? O que eu fiz? Deus não odeia mais a idolatria e a maldade? O que eles fazem? Eles pulam passagens como estas? Eles pulam. Porque na teologia deles, não cabe um Deus que manda matar. Eles acham que isso seria injustiça. É o exato oposto. A justiça é que Deus mate todos os homens. E aqueles que não morrem, não são mortos, que é o caso aqui da maioria, não é porque Deus foi injusto. Há uma explicação e eu vou dar ao longo da minha pregação. Mas o que a gente tem aqui é a revelação de quem Deus é. Como eu tenho dito para vocês, eu sempre digo, eu nunca vi Deus, eu nunca ouvi Deus. A minha definição acerca de quem Deus é, vem da Escritura. E aqui, e em toda a Escritura, o que nós vemos é um Deus que odeia o mal. E Ele também quer que o seu povo se posicione ao lado de Deus. E também odeia o mal. E Deus não se converteu. Este mesmo Deus de Êxodo 32, é o mesmo Deus que está sentado no trono neste exato instante. O Deus do Novo Testamento não é um Deus diferente. É o mesmo Deus.